Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um videozinho aí rapidinho também que deu vontade de comer, as crianças deu vontade de comer uma moussezinha de framboesa então eu pensei, gente, onde eu vou conseguir a fruta da framboesa? eu pensei na gelatina de framboesa, tá certo? e vou estar fazendo com vocês aí o passo a passo direitinho a maneira que eu preparo esse mousse, né? que é feito da gelatina vou estar virando a câmera para estar mostrando a vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando então, gente, eu vou estar utilizando três sachezinhos da gelatina framboesa três, para não ficar aquela coisa muito molenga, tá certo? então eu vou estar utilizando uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado gente, pode ser da marca que vocês quiserem, tá bom, gente? vou estar utilizando um copinho de 350 ml de água para estar dissolvendo aí a gelatina e vou levar ao fogo, tá bom? até dissolver ele todinho que a água tem que estar bem quente para estar dissolvendo então eu já vou estar levando tudo junto dentro do fogo para estar depois colocando no liquidificador aí para estar batendo todos esses ingredientes, tá certo? então vamos comigo então, gente, já coloquei aqui no fogo os três sachezinhos da framboesa vou estar esperando a água ficar bem quente para estar dissolvendo tudo direitinho e depois a gente está levando aí no liquidificador, né? com os outros ingredientes e bater aí para fazer a nossa sobremesazinha que as crianças dão vontade de comer e eu resolvi fazer para elas as crianças de um de 23 anos e a outra de 14 mas é isso, gente e vai ficar uma sobremesazinha bem legalzinha bem gostosinha aí para a gente estar saboreando aí, tá bom? daqui a pouco a gente volta então, gente, depois de bem dissolvido o sachezinho da gelatina nós vamos estar colocando aqui no liquidificador tá? tá vendo, ó foi bem dissolveu bastante a gente vai vir com o creme de leite vai estar jogando tudo leite condensado né? sobrou pouquinho dentro da caixa vou mostrar para vocês verem coloquei quase tudo sobrou muito pouquinho agora eu vou vir com um copinho de 350 ml de leite um copinho leite integral eu estou usando o leite integral se vocês quiserem podem estar utilizando o leite que vocês quiserem sem desnatado ou desnatado ou sem lactose aí fica do gosto de vocês tá bom, gente? então, o que a gente vai estar fazendo? fechar o liquidificador e tá batendo aí aproximadamente por uns dois minutinhos tá certo? então, daqui a pouco a gente volta então, gente passando três minutinhos feito isso a gente vai estar colocando na nossa no recipientezinho deixa eu vamos estar colocando aí no recipientezinho pra gente levar à geladeira eu vou colocar assim que aí a gente não precisa tá tirando pedacinho pedacinho com o culé a pessoa deu vontade de comer vai ali pega a vasilhinha né? ó, esse aqui pega bastante né? tá enchendo as vasilhinhas aí daqui a mais ou menos assim umas duas três horas já vai estar no ponto da pessoa tá podendo estar saboreando o nosso mousse aí tá certo? então vamos vir aqui colocar na geladeira as vasilhinhas quando estiver pronto gente eu volto pra estar mostrando a vocês aí tá bom? como ficou o nosso mousse então, gente nosso mousse está pronto vou estar pegando aqui pra vocês verem a consistência dele ficou gente olha que maravilha eu vou estar colocando na descrição do vídeo aí os ingredientes que eu utilizei tá bom, gente? pra vocês estarem fazendo aí pra vocês aí olha isso, gente ó vou pegar bem lá no fundinho pra vocês verem olha que maravilha que delícia tá vendo? bem cremosinho brasilha olha isso muito legal então é isso então é isso, gente espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal dê um joinha é se inscreve aí nas minhas redes sociais me sigam aí no Twitter no Instagram tá bom, gente? dá uma forcinha lá também quero agradecer a vocês aí por estar sempre comigo aí tá bom? beijo, gente até o próximo vídeo tchau, tchau tchau